As séries da Marvel tem estado meio insossas, mesmo Invasão Secreta, que é uma produção consideravelmente melhor que as outras obras mais recentes do UCM no Disney+, ainda carrega algumas características típicas de séries da fase 4 da Marvel Studios. Porém, tem uma produção Marvel de 2024 que promete mudar isso, Demolidor Born Again. E a cada semana, cada dia, mais novidades saem para comprovar isso. Demolidor vai ter influência de Star Wars e vai apresentar o vilão mais assustador que o Homem Sem Medo já enfrentou. E esse pode ser só o começo de uma época muito boa pra gente. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e tem muitas coisas saindo pra gente conversar a respeito. Porém, temos que começar do começo. Na série do Gavião Arqueiro, foi possível ver a relação próxima da Echo com o Rei do Crime, que inclusive terminou com a Maya Lopes atirando a queima-roupa no rosto do Wilson Fisk ao descobrir que ele estava por trás da morte do seu pai. Essa relação paterna entre o vilão e a anti-heroína será levada pra série da personagem. Enquanto em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, nós vimos o Matt Murdock, alter ego do Demolidor, agindo sozinho como advogado. E depois a mesma coisa na série da Mulher Hulk, como ele apareceu além de como advogado, como Demolidor também, mas usando um traje diferente, que inclusive é uma baita referência ao primeiro traje que ele usou nos quadrinhos. E talvez agora você se pergunte por que eu falei da Echo além do próprio Demolidor, não é? Lá em 2022, na San Diego Comic Con, quando a Marvel Studios anunciou a nova série do herói, confirmando a volta de Charlie Cox como Matt Murdock e do Vincent D'Onofrio como rei do crime, também mostraram o trailer da série Echo. Trailer inclusive que eu já comentei aqui no canal, contando tudo que assistiram por lá, porém, esse trailer ainda não foi divulgado na internet no momento que eu tô gravando esse vídeo. Entretanto, lá mesmo foi confirmado que tanto Demolidor quanto o rei do crime estarão presentes na série Echo. Então, de certa forma, Echo servirá como um prelúdio pra Demolidor, talvez até explicando o passado desses personagens no universo cinematográfico da Marvel. Uma vez que antes disso tudo, nós só tínhamos visto Demolidor e Rei do Crime nas séries da Netflix, que não eram produzidas pela Marvel Studios, apesar de supostamente integrarem o mesmo universo. Então, com Echo pode ficar bem claro o quanto da história das séries da Netflix a gente vai poder continuar levando em consideração e o quanto vai ser substituído nessa nova era. Segundo o informante que no Gas on Toast, ainda nós não sabemos quantos episódios a série Echo vai ter, mas que a Marvel estaria trabalhando com algo em torno de 5 a 6 episódios, sendo que algumas refilmagens teriam adicionado personagens à produção. 6 episódios é o padrão dessas séries de episódios mais longos da Marvel. Quando as séries têm episódios de em média 40 a 50 minutos, são temporadas de 6 episódios, e quando os episódios têm em média 20 a 30 minutos, aí podem chegar até 9 episódios. A referência que nós temos são Mulher Hulk e Wandavision, que tiveram 9 episódios que eram mais curtos, e a todas as outras séries que tiveram 6 episódios que eram um pouco mais longos. Porém, essa situação de Echo está meio turbulenta, já que ela estava prevista para já ter estreado, no meado agora de 2023, mas foi adiada como nós já sabemos. No podcast The Hot Mic, alguns informantes estavam conversando sobre a situação dessa série, e segundo eles, essa produção foi atormentada por vários problemas, a ponto de até o Kevin Feige ter assistido e ter considerado ela inlançável, vamos dizer assim. Então eles teriam supostamente conversado sobre reduzir a produção de 6 para 4 episódios, meio que consertar o que tinham feito na edição, mas não deu certo e refilmaram. O que acabou sendo concluído é que todos os episódios de Echo vão ser lançados ao mesmo tempo, como anunciado pela própria Marvel Studios no dia 29 de novembro, e isso já é um forte indício de que a própria empresa não aposta muito nessa produção. Mas isso não quer dizer que não possam sair coisas interessantes daí. Vamos ser honestos né, Echo é uma dessas séries que surgiram no meio da fase 4 que ninguém pediu. Por que Echo é uma personagem totalmente secundária nos quadrinhos, e que poderia ganhar relevância, se tornar importante dentro de séries de outros personagens que já são queridos do público. Não fazia mesmo muito sentido ela ganhar uma série própria, tanto é que se esforçaram para colocar Rei do Crime e Demolidor no meio da história aí para elevar a produção. O que se sabe oficialmente é que a série vai mostrar a Maia Lopes voltando para sua cidade natal, e lá ela vai ter que enfrentar o seu passado e se reconectar com as raízes nativas americanas, abraçando sua verdadeira família e a comunidade, o que vai abrir caminho para os superpoderes. Muitas fontes e o próprio teaser exibido lá na San Diego Comic Con confirmam que a Echo vai ter superpoderes, e segundo um informante em específico, o primeiro poder exibido pela Maia na série vai ser apresentado através de tatuagens em formas de espiral que surgem nas mãos dela, o que vai conceder a ela uma força aprimorada. Essa habilidade estaria relacionada aos ancestrais Choctaw dela, que é um grupo nativo da região sudeste dos Estados Unidos, e devem ser explorados cada vez mais. O que me parece é que isso vai ser uma adaptação da Força Fênix para a personagem. Por quê? Nos quadrinhos, a Echo, assim como no UCM também, tem deficiência auditiva, e é apresentada como uma especialista em artes marciais também, com um reflexo fotográfico até, tipo o treinador, capaz de copiar com perfeição os movimentos dos seus adversários. Uma diferença crucial é que nas HQs, ela é nativa originalmente do povo Cheyenne, não dos Choctaw, como aparentemente vão fazer, mas pra gente aqui no Brasil, acho que isso não vai fazer muita diferença. O que acontece é que nas HQs, a Echo atualmente é portadora da Força Fênix, inclusive integrou os Vingadores, ajudou a equipe numa batalha para proteger o multiverso, enfim, se tornou uma heroína extremamente importante. Antes de você pensar, pô, Força Fênix tem que ser com a Jean Grey e tudo mais, eu vou dizer que, tudo bem, eu concordo. Mas, vamos lembrar que o arco da Fênix Negra, que é o arco com o qual a gente associa imediatamente a Força Fênix à Jean Grey, é um arco com início, meio e fim. A história da Força Fênix continua além desse arco. A Marvel lançou um arco de histórias aí, onde vários heróis foram possuídos pela Força Fênix, e acabou que a Força Fênix ficou com a Echo. Então, faz sentido a personagem ser a hospedeira da Força Fênix nos quadrinhos. E é interessante adaptarem, de alguma forma, isso no UCM também. Nos quadrinhos, inclusive, foi mostrado que a Força Fênix era adorada pela cultura dos indígenas norte-americanos, como Thunderbirds, que é uma figura mitológica lá. E uma coisa muito interessante é que Rebecca Rumhorst, que é uma das roteiristas da história em quadrinhos da Echo, também faz parte da equipe de roteiristas de Echo para o Disney+. Então, aquela história de que a Marvel Studios não respeita a história dos quadrinhos, pô, cai aqui porque tem literalmente um roteirista dos quadrinhos trabalhando na produção. E isso pode nos levar a uma conexão a Demolidor. O mesmo informante que comentamos antes diz que, em Echo, vamos poder ver um flashback de 2019, onde a Maya vai estar agindo de forma descontrolada depois da morte do seu pai. Lembrando que o pai dela era um mafioso que trabalhava para o Wilson Fisk e foi morto pelo Ronin, o que fez a Maya buscar vingança contra o Ronin. Ronin lembrando que era o Gavião Arqueiro disfarçado durante o Bleep. E nessa situação, o Fisk apareceria para socorrê-la quando estava sendo presa e diz que entende a raiva dela, porque o pai dele também foi morto quando ele era garoto. Ou seja, esse flashback mostraria um pouco mais o que aconteceu durante o estalo de dedos do Thanos. E talvez, se a série quisesse, poderia mostrar aqui um momento em que o Demolidor conheceria a Maya. Isso não é um vazamento, tá? É uma teoria minha. Porque aí estabeleceria que o Demolidor e a Echo já se conheciam desde antes. Mas isso se encaixaria, porque as informações dizem que a série acompanharia a Maya ascendendo como líder da Gangue dos Agasalhos, sendo treinada pessoalmente pelo Wilson Fisk. Gangue do Agasalho é aquela gangue que apareceu na série do Gavião Arqueiro. E vale dizer que cenas de flashback também vão estar presentes na série do Demolidor, mostrando inclusive o passado do Wilson Fisk. Foi uma coisa que eu já falei aqui em um outro vídeo. Porque o ator Michael Gundon Finney, que participou da série Os Sopranos, teria sido escalado para um papel importante, nesse caso na série do Demolidor, tá? E ainda que a participação dele esteja sendo mantida em segredo, Já foi descrito que o personagem do cara é alguém ambicioso, de Staten Island, conhecido como Leon. E várias gentes na internet estão achando que ele é ninguém mais ninguém menos que o jovem Wilson Fisk. Parece muito. Vamos combinar. Sem contar que já tem fotos de bastidores das filmagens de Demolidor, mostrando lojas e ruas ambientadas nos anos 70 ou início dos anos 80. Enquanto outras imagens também mostram o que parece ser o ano de 99, de acordo com um jornal do set de filmagem. São épocas em que o Demolidor, Matt Murdock, estaria jovem demais, ou nos anos 70 sequer nascido, mas o rei do crime não. Seriam épocas da vida dele. Se você não reparou, o Matt Murdock agiu como advogado sozinho em Homem-Aranha sem volta pra casa. E também estava sozinho em Mulher Hulk. Cadê o Fog Nelson? O parceiro dele, o sócio dele pra tudo? Muitas informações já apontavam a ausência dele nessa série. O ator, inclusive, que interpreta o personagem, não voltaria. E o informante acabou de informar no Instagram que o motivo dessa ausência do Fog Nelson em Daredevil Born Again é que a sociedade entre o Matt Murdock e o Fog Nelson de fato terá terminado. Na série, Matt Murdock e Kristen McDuffie é que trabalharão juntos em uma nova empresa, Murdock & Associates, ou Murdock Associados. Nós já sabíamos por um outro informante que a Kristen, na série, ia ser interpretada pela atriz Nick M. James. E ela é uma personagem que eu devo dizer que eu curto bastante nos quadrinhos do Demolidor. Foi um dos interesses amorosos mais legais dele. Nas HQs, ela é uma assistente de promotoria que acreditava o tempo todo que o Matt Murdock era o Demolidor. Inclusive, foi isso que fez a relação deles ir evoluindo pra uma amizade e depois pra um romance. A ponto dos dois abrirem o seu próprio escritório de advocacia em São Francisco. Num arco de histórias muito divertido, escrito pelo Mark Wade, que inclusive termina com o Demolidor tendo a sua identidade exposta e agindo sem máscara. Lógico que isso durou por muito tempo. A Marvel resetou tudo em um esquema muito doido que o Matt Murdock fez. E sinistro também. Envolvendo os filhos do Homem Púrpura. E se fizerem algo parecido com isso no UCM, vai ser simplesmente épico. Inclusive, eu adoro todas essas fases do Demolidor mais recentes que estão inspirando a criação dessa série aí. Pra completar, estariam planejando essa produção de uma forma que quebraria a estrutura de todas as outras séries que nós acompanhamos até agora que foram feitas durante a fase 4. Uma fase que vem aos poucos decepcionando a gente, ainda mais nas produções do Disney+. Como eu comentei aqui nesse vídeo, as séries da Marvel sempre seguiam um esquema de 6 episódios ou 9 episódios, dependendo da duração de cada um deles. Mas, segundo um informante já antigo, lá no Patreon dele e compartilhado por outras fontes, essa série do Demolidor, que vai ter 18 episódios, ou seja, bem mais espaço pra contar histórias, vai ser dividida em duas partes, de 9 episódios cada. E dentro desses 9 episódios, haverão diferentes arcos. E cada um desses arcos teria entre 2 a 3 episódios. Isso é excelente! E é como se nós estivéssemos ganhando, de fato, vários filmes do Demolidor em um formato de série. Junta 2 episódios aí de 50 minutos e dá um filme curtinho. Isso dá a oportunidade dessa série explorar diferentes vilões, diferentes personagens, diferentes facetas desse herói. E é disso que a gente precisa na Marvel. Além do que, também é prometido um tom mais sério e sombrio, semelhante com o que nós vimos na série da Netflix. Então, pra quem ficou assustado com aquela faceta do Demolidor mais alegre, mais leve, que apareceu na série da Mulher Hulk, aparentemente pode ficar despreocupado porque não vai ser esse o clima da série dele próprio. Esse esquema de divisão em arcos dentro de uma temporada foi comparado até à série Andor, de Star Wars, que teve os seus episódios filmados em blocos de 3 episódios, que fechavam arcos dentro de uma mesma temporada. E realmente foi assim, quem viu Andor sabe. Teve ali o arco da prisão, teve o arco do assalto, teve o arco da vingança com o Império. Então, foi diferente acompanhar desse ponto de vista. E em Demolidor vai ser legal porque até vai ficar parecido com como acompanhamos histórias nos quadrinhos. E aparentemente já sabemos os vilões de alguns desses arcos aí da temporada. Diferentes fontes compartilharam no Twitter a mensagem... Aliás, Twitter não é X, né, agora? Oh, meu Deus! Um informante disse que o vilão da primeira parte de Demolidor vai ser Mews. Mews é um dos vilões mais sinistros do Demolidor. E ele é bem recente. Ele é um assassino em série, psicopata, E é um artista que usa o sangue e corpo também de vítimas para fazer obras de arte. Ele é um ex-combatente extremamente ágil e ainda tem a habilidade bizarra de conseguir ocultar as suas informações sensoriais. O que torna ele basicamente impossível de ser detectado pelo sentido radar do Demolidor. Fora isso, a própria aparência do Mews é uma tela em branco. Tô falando Mews, mas em português pode ficar Musi, Musa, não sei como vão traduzir. De todo modo, ele é branco completamente pálido, com sangue escorrendo pelos olhos. O que torna ele um personagem assustador pra caramba. Quero ver como é que ficaria o visual dele na série. E também tem outro vilão, confirmado por dois sites diferentes. Outro antagonista da série seria o próprio Tigre Branco. Inclusive, informaram que a atriz Jena Ortega, a Vandinha, ia interpretar a personagem. E aí fica a questão, ela seria a Tigresa, a Tigre Branco? Ou teria o Tigre Branco e ela pegaria o manto? Porque o Tigre Branco nos quadrinhos é assim, né? Um manto que já foi vestido por personagens diferentes na Marvel. Eles são geralmente latinos e o mais recente, Tigre Branco, na verdade, é Ava Ayala. Que pode ser exatamente interpretado pela Vandinha. Os poderes vêm de um amuleto, o amuleto do Tigre Branco, que dá ao usuário habilidades sobre-humanas. Tipo, o domínio sobre artes marciais e até a possibilidade de usar o espírito do Deus Tigre algumas vezes. É um Pantera Negra mesmo, só que invertido. Mas isso pode não ser nada perto de um arco que estariam preparando pra essa temporada. Porque o John Benthal, o ator que interpretou o Justiceiro na série da Netflix, tá praticamente confirmado pra voltar como personagem na série do Demolidor. Porque quem publicou isso foi o The Hollywood Reporter, que é um site extremamente confiável e as informações dele são basicamente carimbados assim. Quase como se a própria Marvel tivesse anunciado. Isso não só nos dá a esperança de termos mais um embate entre Demolidor e Justiceiro nas telas, como também o próprio John Benthal já deu uma entrevista um tempo atrás, falando que se por acaso aliviassem o tom do personagem, estariam prestando um desserviço pro Justiceiro e pra toda a história que ele carrega nos quadrinhos. Justiceiro é um personagem violento. Eu até fiz um vídeo aqui no canal sobre o arco recente do personagem nas HQs, onde ele mudou de símbolo e parou de usar armas de fogo. E muita gente tava criando uma polêmica na internet sem saber de nada, né? Porque geralmente é assim. As pessoas polemizam na internet sem saber do que tão falando. E eu contei lá no meu vídeo como naquela história, sim, o Justiceiro tinha parado de usar armas de fogo e mudado seu símbolo, mas tava longe de ter parado de ser violento. Porque a violência fazia parte do cerne do personagem. O Justiceiro como personagem faz críticas à sociedade em suas ações, em várias das suas histórias. Então mudar a personalidade dele simplesmente não faz sentido. É tipo mudar o personagem de fato. Se conectando com isso, de acordo com o site The Direct, a série do Demolidor será R-rated. E outras fontes também disseram isso. O que significa? Seria a primeira série da Marvel e da Disney pro Disney Plus com uma classificação pra maiores de idade. Ou seja, só poderia ser assistida por menores de idade se estivessem acompanhados por adultos. A mesma classificação anunciada pro próximo filme do Deadpool, por exemplo. Se esse detalhe for confirmado verdade, essa série será histórica mudando os paradigmas das séries de herói, não só feitas pela Marvel, mas como um todo. E de novo, é disso que a gente precisa. Comenta aqui o que você achou disso tudo. Vamos trocar uma ideia a respeito aqui do lado. Tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Lucia. E a gente se vê na próxima.